Meninos 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 Homem que hoje nós estamos homenageando. Vindo pelo anão, descamisados não. Vindo pelo anão, sem discriminação. E assim vão pelas ruas, ao som dos meninos. Em cada canto que passar, um sorriso bem-vindo. E assim vão pelas ruas, ao som dos meninos. Em cada canto que passar, um sorriso bem-vindo. Vindo pelo anão, descamisados não. Vindo pelo anão, sem discriminação. Vindo pelo anão, descamisados não. Vindo pelo anão, sem discriminação. Vindo pelo anão, descamisados não. Vindo pelo anão, sem discriminação. Vindo pelo anão, descamisados não. Vindo pelo anão, sem discriminação. Vindo pelo anão, sem discriminação. Legenda Adriana Zanotto